O número da solidariedade no WhatsApp é 98869108. Veja esse vídeo agora. Boa noite, Marco Carvalho. Todas as noites eu assisto o seu programa. Você é uma pessoa que ajuda os pobres. Eu estou precisando de uma ajuda para fazer a solidariedade no meu olho, porque eu estou enxergando muito pouco. No olho direito, já está passando para o esquerdo. Eu não tenho condições. Eu agradeço muito a você e a sua equipe, que você é uma pessoa dos pobres, que ajuda todo mundo. Quanto mais breve, melhor. Pode mandar sua equipe aqui, quanto mais breve, melhor. Eu estou precisando. Eu não tenho condições de operar. Eu assisto o seu programa. Você é a gente que ajuda a pobreza. Quanto mais ligeiro, melhor. Ok, Gilmar. Olá, meu sogro mora aqui na Praça Santa Barba, no centro da Barra dos Coqueiros, número 141. Me chamo José Francisco. Ajude, meu sogro, que ele precisa da sua ajuda. O olho dele está bastante doente. O nome do meu sogro é José Gomes da Silva. Ele lhe assiste todas as noites. É seu fã. Precisa muito da sua ajuda. Ok, tchau. Um abraço para o senhor. Eu vou visitar o senhor. Eu vou conversar com o senhor pessoalmente. Vou conversar com o senhor na sexta-feira que vem. E o na sexta-feira que vem. Gostaria que fosse amanhã, mas a agenda nossa... Mas eu vou na sexta-feira pela manhã, depois do programa da Amigos FM, eu vou até a sua casa. E vou entregar o caso aos órgãos competentes.